Está desconfiada do boy? Me chama e vamos testar a fidelidade dele Ah, e fique tranquila porque o teste é sigiloso A mulherada tá demais, se liga aí na maldade Tão contratando modelo pra testar a fidelidade Daquelas do Instagram que os gado fica babando Elas chamam na conversa e o sprint vai salvando Namoradas, esposas já cansadas de ilusão Tão contratando serviço pra ver se tem traição Faz até chamada de vídeo pra ver se o cara cai Manda áudio, whatsapp, fica igual o satanás E a macharada, será que dá vacilo? 99% nisso cai que nem patinho Tem uns até que tá novo e a mulher resolve testar Pra ver se o cara é fiel e se vale a pena casar A mulher de um tatuador quis testar o seu amado Devido a algumas vezes ele já ter enganado Ele prometeu mudar e por ela foi perdoado E ela contratou a modelo só pra ver o resultado A modelo combinou, duzentão pelo serviço Ei mulher quero que você dá em cima do meu marido Puxa lá no Instagram uma conversa com ele Se ele dá em cima de você eu juro me separo dele A modelo só falou oi e ele deu a resposta Passa aí seu whatsapp, te achei maravilhosa O homem caiu tão rápido pra moça nem deu tempo A mulher dele quando soube terminou o casamento Negócio tá lucrativo pra modelo com certeza Chegando tantos pedidos resolveu abrir uma empresa Contratou 15 meninas no nível top de linha Loira morena e ruiva desde corpo da magrinha Tipo um cardápio pra contratante escolher O perfil da menina pra dar em cima de você Cuidado rapaziada, os patroa tão vigiando E teste de fidelidade elas tão até contratando E aí mulherado quero ver cês comentar Quem aí tem coragem do namorado testar De pagar uma modelo pra no mozão dar em cima Pra saber se ele é fiel ou se escondido elite chip E aí mulherado quero ver cês comentar Quem aí tem coragem do namorado testar E pagar uma modelo pra no mozão dar em cima Pra saber se ele é fiel ou se escondido elite chip E aí mulherado quero ver cês comentar Tchau Tchau